Olá, meus amores, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao novo vídeo, bem-vindo, bem-vinda, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e toca o sininho, que assim que estiver postando vídeo novo, você será notificada, notificado, amém? Seja bem-vindo, meus amores, é o nosso canal. Aqui é um canal apaixonado por plantas, natureza e adoradora a Deus, amém? Sejam bem-vindos, façam parte dessa família abençoada, muito bom. Amores, o assunto que eu tenho hoje pra nós é essa mãe de milhares cultivada em pleno sol, né? Hoje vamos estar juntos conhecendo um pouco sobre essa suculenta, que era uma suculenta, né? E eu fiz essa experiência com ela, de cultivar ela em pleno sol. Eu tenho ela na sombra, né? E no sol. Eu fiquei apaixonada pela cor exuberante que ela ficou, né? Muito bonita, muito, muito linda. E aí eu quero estar hoje compartilhando essa experiência com você. E ela é também, ela é a classificação dela superior, é a flor da fortuna, tá? É uma planta de fácil cultivo, de fácil cultivo, né? Ela é mãe de milhares, mas pelo motivo, eu acredito eu, que é por ela dar tantas mudas, né? Olha como que é a flor dela, chega a ser a folha, chega a ser até rendada, ó. Dá a impressão que é uma renda, tanto aqui. E cai no solo, no substrato, são novas mudas. Cada pontinho desse aqui é uma nova muda. E eu amei, amei elas assim, ó. Tá? Cultivada em pleno sol, maravilhosa. Ela já um pouco só, aqui ela pegou um pouquinho de sol, mais na sombra. Ela na sombra, como disse, ela fica verde, né? E eu fiquei apaixonada por essa cor. Aí nós vamos dar como plantar, né? As folhas, pode plantar a folha, pode plantar essas mudinhas aqui, que caem no subsolo, no vaso, na terra, né? Serão nova muda. E pode estar fazendo isso aqui, ó, amor. Isso que é o que eu vou fazer hoje, juntamente com vocês, que eu quero que ela fique assim, ó, né? Que eu amo flores com um design bonito, né? Ó, faz assim, para que ela fique assim. Aí você pode estar tirando ela aqui, ó, tá? Você pode estar tirando, aqui eu já usei o processo do nosso, do nosso supor no fundo e tô usando o substrato pronto para suculenta, para suculentas e cactos. Vai estar embaixo na descrição. Aí isso aqui, ó, a facilidade que ela tem de prantil. Ela é de fácil cultivo, ó, aqui ela vai ficar assim, um vaso sensacional, né? Lindo. Lindo, 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 lindo. Essa outra aqui, ó, ficou alto, né? Aí eu não quero mais alto, aí eu posso colocar ela no vaso, ó, como ficou, né? Depois ela brota, isso aqui também, se quiser, você pode estar tirando esse tronco e plantando em outro vaso, tá? Você pode, daí, tá carcando um pouquinho, se você queira que ela fica mais firme, ó, né? Mais firme no nosso vaso, tá? Ó, como tudo isso aqui é muda, amores, ó, mudinhas novas, como que ela é fácil. Fazendo poda de limpeza, né? Para tirar essas folhas, essas folhas aqui, folhas. Isso aqui acontece, ó, depois você pode estar pegando isso aqui, ó, e jogando em cima do vaso com substrato, tudo são nova mudinha, ó, tá? Isso aqui acontece no nosso reprante, no nosso prantil, né? Acontece aqui, já pode deixar elas na terra, no substrato, né? Que ela já nasce. Novas mudas. Eu já enchi o vaso assim, meus amores, para já estar adiantando, né? Deixei esse pequeno para estar compartilhando com vocês a maneira que eu uso para drenar os nossos vasos, né? Ó, agora está plantando esse pequenininho. Aqui é renovando a nossa suculenta, né? A nossa mãe de mil. Fazendo novos vasos. Procurar sempre um jeitinho que ela fica, que ela fica assim, para quando ela, quando ela se desenvolver, né? Elas ficam bonitas, assim, ó. Elas ficam assim. Ó, estou vendo aqui que tem uma outra calachói aqui, que caiu mudinha, ó, caiu folhinha e já nasceu, né? Então, esses aqui serão os novos vasos, com design bem, bem bonito, né? Ó, lindos, maravilhosos. E é isso, meus amores, que eu tenho para compartilhar com vocês, né? Essa suculenta, suculenta mãe de milhares, que chama, né? Mãe de milhares. Espero que você tenha gostado, amado, tá? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, amor, e sua vida, espiritualmente, financeiramente, em nome de Jesus, amém? Que Deus realiza seus sonhos, seus projetos, sucesso em tudo. Torcendo por você, e aonde você pôr as suas mãos, seja abençoada por Deus, aonde tu pisares a planta dos seus pés, seja uma terra conquistada pelo nosso Deus. Que vocês sejam muito, muito, muito abençoada, gratidão por você fazer parte do nosso canal, fazer parte da minha vida. E seja sempre bem-vindo, interage comigo, amo interagir com vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, amém? E até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.